E agora o Agenda Feminíssima chega aqui na estofaria Venturino. A estofaria Venturino que é a preferida dos arquitetos, dos decoradores, dos antiquários. Quando tu pensou em fazer um serviço perfeito em estofaria, a gente não pensa em outro lugar se não a estofaria Venturino. A estofaria Venturino, ela é especializada quando se fala em Capitonê. E hoje eu quero mostrar pra vocês algumas novidades que chegaram, que são os puffsinhos em Capitonê de couro. Esse verde aqui que está lindo de morrer. E o puff sempre é uma peça bacana, seja pra tu botar embaixo do aparador, pra depois criar espaços, pra dividir peças. Ele é assim ó, um coringa dentro de casa. Aqui na estofaria Venturino, nós encontramos essas peças que estão aqui no Rodeando a Pronta Entrega. Então tem sofás, tem Chesterfield, tem estofados de tecido também, porque aqui a gente encontra o tecido e o couro. Não precisa sair atrás de uma loja de tecidos pra procurar o tecido. Aqui a gente encontra tudo, além do melhor serviço. Tem muita berger, tem muito estofado. As bergeres a gente pode fazer do tamanho que quiser e do formato que quiser, porque ela é toda feita aqui, desde a base. E hoje eu quero dar um estar especial a essas duas cadeirinhas, que são duas joias. Aqui na estofaria Venturino, eles fazem também todo esse serviço de restauração e de doração das peças. Então elas são perfeitas pra colocar um hall de entrada, pra colocar um closet. Elas são lindas, são verdadeiras joias. Estão aqui também à venda, na pronta entrega da estofaria Venturino. E aqui atrás, ó, nós temos um Chesterfield de dois lugares em veludo. A estofaria Venturino também trabalha muito com veludos. E agora é final de ano, não é, gente? A gente quer deixar a casa bonita, arrumada, tem aquele tecido de sofá pra trocar. A estofaria Venturino é perfeita nisso, porque eles prometem e comprem a data que eles prometeram pra entregar. Então, hoje esse é o nosso recado aqui da estofaria Venturino. Fiquem com as imagens dos produtos que tem à pronta entrega. E vem já, ó, fazer o seu estofado aqui, a sua bergera, o seu puf, ou então levar na pronta entrega. Antes de nós terminarmos a matéria, eu quero mostrar pra vocês esse estofado que foi todo restaurado. Não é? Ele é um modelo mais antigo. E foi todo restaurado, foi feito com capitonê todo em couro. Aqui na estofaria Venturino, eles restauram também aquele imóvel, que está num cantinho que a gente não sabe nem o que vai fazer. A estofaria Venturino fica aqui na Miguel Tostes, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu. E se você não puder vir até aqui, eles vão até você. E se você não puder vir até aqui.